É porque eu te amo, que eu não quero que você seja assim. É porque eu amo o meu país que eu não quero que ele seja como ele é. É porque eu acho que a coisa pública, ela não é aquela que não é de ninguém, mas aquela que é de todo mundo. A coisa pública não é que não é de ninguém, é que é de todo mundo. Não orna na família, não orna a subordinação àquilo que a gente tem que tomar. Meu filho mais novo, tem 33 anos, e o Pedro, ele, ontem, almoçante ontem, almoçei com ele, e ele dizia, pai, você tomou já duas taças de vinho, chega. Eu falei, você não manda em mim. Ele disse, eu te amo. Eu disse, e o que é uma coisa a ver com a outra? E ele falou, você não precisa tomar mais do que duas taças. Eu disse, você está certo. Claro, qual o dia que eu vou ficar desesperado no dia que ele não se importar mais? É porque eu te amo, que eu não quero que você faça isso. É porque eu te amo, que eu não quero que você seja vagabundo. É porque eu amo a minha cidade, que eu não quero que ela apodreça a convivência. Não quero que a gente ache que atentado é natural, homicídio é natural. Que sequestro relâmpagno faz parte da vida. É porque eu amo a vida, que tem algumas coisas que não podem ser, e nessa hora volta esse polo. É ética e convivência, a nossa convivência tem que ser marcada por aquilo que orna. Isto é, aquilo que combina. Nesta hora também é necessário, acima de qualquer coisa, que a gente entenda que há algumas virtudes que tem que estar conosco. Por exemplo, nós não podemos formar a nova geração e nos formarmos com ela sem que a gente tenha, por exemplo, a percepção da humildade. A humildade na convivência, a humildade no trabalho, a humildade no conhecimento.